Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O autismo é um transtorno que se caracteriza por diferentes graus de distúrbio de desenvolvimento, que se manifesta sobretudo na comunicação e na interação social. As causas ainda não são plenamente esclarecidas pela ciência e a intensidade dos sintomas varia bastante. Eu sou William França e é sobre um projeto que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do aspecto autista em todas as placas de sinalização que indicam o atendimento de prioridades, que eu converso agora com uma das autoras da proposta, a deputada Clarissa Garotinho, que representa o Rio de Janeiro pela União Brasil. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, William. Eu que agradeço a você o convite de estar aqui na TV Câmara para falar desse tema tão importante. Muito bem. A proposta que a senhora é autora torna obrigatória a inclusão deste símbolo aqui, que é um laço feito com peças de quebra-cabeça colorido, nas placas de sinalização de prioridade que estão presentes em estabelecimentos abertos ao público, no transporte público, repartições públicas, dentre outros. A senhora poderia nos explicar o porquê da necessidade de um símbolo tão específico aparecer nessas placas de prioridade? Por favor. Olha, esse símbolo, ele tem um caráter, esse projeto, também educativo. Apesar da gente já estar muito familiarizado com esse símbolo aqui, a grande maioria da população ainda desconhece que esse é o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista. Então, o projeto tem um caráter, primeiro, educativo, de fazer com que o símbolo seja reconhecido e o direito garantido. Porque quando você faz uma simples pesquisa, os símbolos que estão ali nas placas de prioridade, o símbolo da grávida, do idoso, da pessoa com deficiência, eles são conhecidos pela população. Mas esse símbolo ainda é desconhecido de boa parte da população. Então, muitas mães e pais se queixavam de que quando estavam tentando garantir algo que já é um direito, que é permanecer numa fila de prioridade com os seus filhos portadores do transtorno do espectro autista, as pessoas olhavam com cara feia, ah, não é uma criança de cola, ele está furando fila, ele não está respeitando a prioridade. E quem conhece, quem lida com a causa do autismo sabe que uma simples espera numa fila pode desencadear uma crise de choro, uma fuga temporária da realidade, gritos, porque o autismo tem graus muito diferentes. O autismo interfere muito na inter-relação social. E você não pode dizer que todas as pessoas que têm autismo reagem da mesma forma. Então, o objetivo é exatamente esse, de primeiro um caráter educativo, de dar um conhecimento mais amplo, e segundo, de garantir a efetividade da prioridade que hoje já existe, mas muitas vezes não é cumprida pela falta de conhecimento. A senhora é uma parlamentar do Rio de Janeiro e essa experiência já foi implantada na cidade do Rio de Janeiro. Como é que está sendo por lá? Exatamente. Uma vereadora, que é uma vereadora muito amiga minha, por quem eu tenho muito respeito, ela iniciou essa batalha na Câmara de Vereadores, conseguiu aprovar. Na cidade do Rio de Janeiro já é lei, mas a gente quer que essa lei esteja valendo em todo o estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, para que mais pessoas se sintam representadas e beneficiadas. Até porque estima-se que no mundo existam cerca de 70 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Estima-se que no Brasil esse número alcance 2 milhões de pessoas. É um universo bastante significativo, né? É, essa é uma estimativa, mas que não se tem ainda certeza. O número pode, inclusive, ser muito maior, ultrapassando 4 milhões de pessoas, se a gente seguir as mesmas estatísticas que são adotadas hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que a gente percebe é que há um aumento muito grande do diagnóstico de casos de pessoas com transtorno do espectro autista. Tanto é assim que o novo censo de 2022 incluiu no censo uma pergunta sobre o autismo para tentar realmente chegar a um número mais próximo da realidade. Mapear essa questão, né? Eu gostaria de continuar no mesmo tema, embora seja um pouco diferente dessa sinalização. Recentemente, no início do mês passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que havia uma necessidade de a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, seguir um chamado rol taxativo. Isso deixou em pânico pais e responsáveis por pessoas com autismo, porque, no primeiro momento, os tratamentos não estavam listados. E o chamado rol taxativo criou um problema sério. Houve uma mobilização social. Muita gente se propôs a tentar mobilizar o Parlamento. A ANS reviu a decisão e ampliou, incluiu o rol taxativo, mas isso parece que não se basta. A senhora apresentou um projeto de lei aqui na Câmara para tratar desse tema. A senhora poderia nos explicar melhor o que se trata esse seu projeto? O projeto de lei que nós apresentamos, ele vem justamente ao encontro da preocupação da maior parte da sociedade que tinha os seus tratamentos custeados pelos planos de saúde e, a partir desse entendimento da justiça, deixariam de ter. Não só pessoas com autismo, mas diversos outros tratamentos. Então, o nosso projeto de lei é para deixar claro que o rol não é taxativo, que aquela lista que está na ANS é um rol apenas exemplificativo, para garantir a continuidade dos tratamentos. No caso do tratamento do autismo, por exemplo, são tratamentos muito diferenciados, que não estão descritos ali. Uma pessoa com autismo precisa ter acesso a terapias, a vários tratamentos que não estão listados na ANS. Então, a gente apresentou esse projeto, espero que ele seja apreciado o mais breve possível, porque, embora nesse caso específico do autismo, a ANS tenha revisto a sua posição para dizer que todas as doenças que já são conhecidas hoje no Brasil têm direito a dar continuidade no tratamento, mas existem muitas outras que ainda não estão alcançadas. Com tratamentos que não são listados nessa... Por isso que a senhora chama de lista exemplificativa. Lista exemplificativa, exatamente. Está ótimo. Deputada, eu queria só voltar agora ao projeto de sinalização. Ele concluiu a sua votação aqui na Câmara, né? Sim. Está encerrada. Foi agora... Aprovamos aqui na Câmara dos deputados por unanimidade essa proposta. Muito bem. Parabéns. Obrigada. E agora vai para o Senado. Qual a sua expectativa da tramitação na casa vizinha? Olha, a gente sabe que um ano eleitoral, às vezes, acaba tumultuando um pouco a pauta do Senado, mas eu tenho certeza que o Senado vai ser sensível com essa causa, que é uma causa muito importante, que atende a milhões de pessoas no Brasil. Então, eu espero que seja rápida a tramitação. Inclusive, já fiz contato com alguns senadores para que eles solicitem a relatoria, para que eles ajudem a agilizar e a gente consiga a sanção do presidente da República. Inclusive, porque a gente tem uma primeira-dama hoje, né? A Michele Bolsonaro, que ela é extremamente sensível a essas causas, né? Ela tem se dedicado às mães raras, às causas das pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que esse tema do autismo é um tema que também é muito relevante, muito importante para ela. Então, eu tenho certeza que o presidente da República também terá sensibilidade de sancionar essa lei. Está ótimo. Deputada Clarissa Gorotinho, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para conversarmos sobre esse importante assunto que atinge um contingente importante de pessoas aqui no país, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, William. Inclusive, eu estou colocando também uma emenda parlamentar para que a gente possa construir no estado do Rio de Janeiro, no norte do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na região de Campos, uma clínica escola do autista. Nós já temos três dessas no Brasil. Elas fornecem acesso a terapias, a diversos tratamentos diferenciados. E eu tenho certeza que isso vai ter também um impacto muito grande, não só na cidade, mas em toda a região, porque vai poder prestar esse atendimento mais especializado. Muito obrigada por estar aqui e poder falar desse tema que é tão importante para o Brasil e para tantas mães e pais que lutam no dia a dia para que os seus filhos, que são portadores do espectro autista, tenham acesso aos tratamentos adequados e a prioridade que merecem. Agradeço novamente. Eu agradeço aqui e me despeço também agradecendo a sua audiência. Você quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 11.147 de 2018, esse sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Música 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 Tchau.